Vai pra namorar, ela bota pra beber, bota pra quebrar Ela entrou na dança, ela adorou Com seu jeito de gata, ela sabe que é valor Menina quando vai pra rua, vai pra namorar Ela bota pra beber, bota pra quebrar Olha o rebolado dela Tá me chamando lá no meio do salão Um dia revitada, num shotinho apertadinho É minha douradia de menina, tentação Olha o rebolado dela Me provocando lá no meio do salão Eu vou chegar juntinho, dançar na garra